Será que uma pessoa que está em coma por diversos anos, ela está tendo constantes sonhos como nós geralmente em estado normal sonhamos? Afinal de contas, a pessoa que está em coma geralmente está dormindo, né? Será que ela está sonhando? Essa pergunta foi interessante, quem mandou ela foi o quinho Vamos entender A resposta mais curta é que não Quando os pacientes estão em coma, eles não sonham O sonho é um processo complexo que ocorre em uma fase específica do nosso sono Que é conhecida como REM Que é a fase do nosso sono, que os nossos olhos começam a se movimentar de uma maneira muito rápida Durante essa fase do sono, REM, o nosso cérebro fica muito ativo E é durante este período que nós sonhamos mais As pessoas que estão em coma, elas não entram neste período do sono Que é o REM, conhecido como REM O cérebro de uma pessoa que está em coma está em um estado de atividade mínima Ou seja, não há nenhuma atividade cerebral significativa Portanto, por conta disso, é muito improvável que qualquer pessoa que esteja em coma Esteja também sonhando Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá